Música Aqui gente é muito simples É só você recortar o tamanho que você precisa E vai colando, tá? Aqui foram três tirinhas só Aqui eu vou ter que cortar Que ficou pequeno aqui Aqui na emenda Tu dá uma puxadinha assim Pra não aparecer muito Olha aqui, ó Ficou bom Aqui, ó A Daniela Como ficou Ficou um pouquinho Mas não pintou um pouco Aqui a gente coloca aqui Gente, olha que lindo Ficou a saboneteira Ficou chique Ficou conjuntinho Olha, se quiser colocar outras coisas aqui Corrinha de cabelo Pincel de maquiagem Gente, o que vocês acharam? Pode até colocar passarinho Vê um passarinho Você pode até usar como outra coisa Se você é saboneteira Se não quiser usar como saboneteira Uma petisqueira Olha, né? Pode usar até como outra coisa Bota aí Aqui na folha Se quiser colocar É, um objeto de decoração Sem folha Olha esse lindo, gente Amei O que vocês acharam? Vamos mostrar como ficou Lá no coelho 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 Lá no coelho